Salve rapaziada, Linkera na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Antes de continuar esse vídeo rapaziada, eu queria falar pra vocês que entre hoje e segunda-feira tá rolando uma super oferta do Elite Milionária, pra você que não conhece, é a minha comunidade do Damata de Trade Gameplay que tem o objetivo de te fazer evoluir no Ultimate Team. Então a gente tá com uma super oferta, onde você vai ter um super desconto, vai ter encontro ao vivo comigo e com o Damata pra tirar dúvida de Trade Gameplay e vai fazer parte da comunidade com mais de 700 alunos pra aprender a fazer Trade e jogar melhor com vídeo-aulas práticas e objetivas. Foi desenvolvido exatamente pra você que tem pouco tempo ou pra você que tem bastante tempo, a gente tem toda uma metodologia pra fazer com que todo mundo consiga evoluir. Pra você que ficou afim, o link tá aí na descrição. Vamos lá então cobrir o conteúdo de hoje. Hoje a gente teve um objetivo, é o Nuno Tavares, crack do futuro. Pô, é um cara legal, mas a forma de obter esse cara aqui, acaba sendo um pouquinho cara, tá rapaziada? Então vamos lá, você concluindo DMEs, você consegue ter esse cara. Então aqui a gente tem concluo uma vez e você já vai ganhar um token. Então tivemos dois tokens hoje, o primeiro é esse. Então o primeiro, pelo menos uma vez o DMEs tem que fazer. Mas vamos lá, você concluiu o DME de Academia Cracks do futuro cinco vezes, Vocês vão ganhar um pacote jogadores 83 ou mais. Concluiu dez vezes, vai ganhar o Nuno Tavares 84. Concluiu vinte vezes um pacote dois jogadores 83. Vinte e cinco vezes dois 83. Trinta vezes ganha o Nuno Tavares 86. Quarenta vezes dois jogadores 83. E cinquenta vezes dois jogadores 83. Mais o Nuno Tavares 88. Vocês vão perguntar, pô Linker, que diacho de DMEs? Eu vou te mostrar tudo agora, mas antes disso você vai conferir se você tá inscrito aqui no canal. Se não tiver e fizer sentido pra você, você quiser ficar antenado das notícias do Fifão, quiser saber sobre tudo que tá acontecendo, como fazer desafios, DMEs e tudo mais, se inscreve no canal e ativa o sininho. O DME em questão, rapaziada, é esse DME que pode ser feito 50 vezes. É um DME que você vai precisar de um elenco 82, aqui que tá o grande X da questão, que na minha opinião é caro fazer. Beleza, você ainda fazendo, além de aumentar a sua contagem lá pro Nuno Tavares, você vai receber um player pick pra escolha entre três opções de 82 ou mais. Mas, poxa, você vai precisar mandar um elenco 82 aqui, tipo 982 com 281. Nesse momento, tá saindo 8.500. Eu acredito que a galera que hypar fazer isso aqui, vai fazer com que os 82 cheguem à média de mil coins, fazendo com que esse DME saia ali na média de 10 mil coins. Mas vamos lá, por 9.450, nesse momento, se você fizer 50 vezes, você vai gastar 472 mil, porque é óbvio que você que quiser o Nuno Tavares vai ter que gastar, porque, cara, ninguém tem esse tanto de 82 pra fazer, né? Vamos lá, mais uma conta. Pra você que quiser fazer comprando, você vai gastar 472 mil coins. Pra você que quiser fazer com jogadores do seu clube, contando que a gente precisa de 9.82 pelo menos pra fazer, você vai precisar de 450 jogadores de overall 82 pra fazer esse DME. Então, assim, fazer farmando, eu particularmente acho bem complicado por ter esse limite de overall. Eu acho que se a EA colocasse aqui ouro raro, surtiria o mesmo efeito, porque ia sair mais ou menos o mesmo valor, talvez um pouquinho abaixo. Seria mais acessível, porque todo mundo conseguiria ter a carta, porque todo mundo tem ouro raro. A partir do momento que ela pediu 82, eu acho que o requisito fica muito específico. E, na minha opinião, acaba sendo muito elevado o overall pra uma carta como o Nuno Tavares. Pô, ele é bom? Com certeza ele é bom. A gente ainda tem a recompensa do player pick 82 ou mais, mas, na minha opinião, acaba sendo um pouco mais complicado de estar fazendo esse cara, tá? Então, até mesmo se torna inviável. Ele é 3 de skill e 5 de perna a unha, o que é bem legal. Tem cruzamento antecipado e o lançamento longo. Ele joga de lateral esquerdo e de ponto esquerdo. Velocidade dele é boa, parte de futeira até legal, passe ok, parte de drible dele é boa, defensivamente ok, físico bom. Esse cara aqui de âncora, eu acho que é um cara bem interessante, mas é aquilo. Pra mim, comprado, inviável pra caramba. Vocês têm 27 dias pra fazer. Se por acaso você quiser ir mandando seus 82 pra tentar chegar o mais longe possível, até ok, mas eu acho bem complicado de fazer do zero sem gastar nada, tá? E aí, hoje a gente teve também o DME dando token, que é o DME Future Styles Challenge. Além de te dar ali esse mano alemão do token, vai te dar um prime eletro jogadores. Essa é a resolução mais barata do momento. Nacionalidades no mínimo 4, clubes no máximo 5, da mesma liga no máximo 4. Raros no mínimo 1, classificação geral 75, 22 pontos de entrosamento. Todo mundo tem que fazer. Tá saindo na média de 6 mil coins. E hoje a gente teve também um outro DME, que esse sim, na minha opinião, foi bem executado, que é a cartinha do Smalling. Tá saindo por 125 mil coins. E a grande questão é que esse primeiro DME aqui, que é a classificação geral 83 com o informe, vai te dar uma cartinha do Phil Jones. Parece até ok, tá? E o DME da série A vai te dar um prime eletro. Primeiro DME que te dá o Phil Jones e te ajuda a completar o Smalling, tá na tela. A classificação geral 83 com o informe, saindo na média de 28 mil coins. Vamos dar uma olhadinha no Phil Jones aqui, logo de cara. Eu acho que a gente não tem que pensar em fazer o DME pra ter o Phil Jones. Eu acho que a gente tem que fazer o DME pensando no Smalling. O Phil Jones é uma consequência de estar fazendo, tá? Mas ele é uma carta ok. Não é um cara que vai falar, pô, mano, ele é o brabo do jogo. Mas, pra quem tá começando, pode até ser uma opção. A velocidade dele é boa, a defesa dele é ok, o físico é bom. Vai que ele é roubado. Eu acho que não, mas de sombra aqui, pode ser que brinque aí nas equipes iniciais. E o segundo DME do Smalling é um jogador da série A com um jogador overall 87, pelo menos, com o informe e classificação geral 85. Essa é a mais barata, tá saindo na média de 100 mil coins. A cartinha do Smalling, na minha opinião, já se torna mais interessante, tá, rapaziada? Ele é um zagueiro que tem uma boa velocidade, apesar da velocidade dele tá focada aqui mais no pique, não na aceleração. Ele tem agilidade meio duvidosa, mas tem uma boa reação, tem uma boa compostura, defensivamente é bom. O físico dele é absurdo, e a gente sabe que jogadores que tem um bom físico no FIFA, eles têm muita vantagem em cima dos jogadores de ataque. Então, um cara bem legal. Ele tem 77 de stamina, mas, pô, pro zagueiro tá ok pra caramba, tá? De características, ele tem cabeçada forte, liderança e facilidade de se machucar. Ele é 2 de habilidade, 3 de perna ruim, ele é média alta, e o body type dele é alta, média mais. Por esse cara aqui, eu usaria o Sombra, corre 92 e defende 94. Eu acho que uma comparação que talvez a gente possa fazer aqui com ele, talvez seja com o Kalulu, que saiu aí bem recentemente. Inclusive, pode até ser uma dupla com ele. Os dois são muito semelhantes, tá, rapaziada? O Kalulu custa 96 mil coins, e vocês vão ver aqui que o Kalulu é muito semelhante, chega até mesmo a ter mais total stats, mais por ter mais drible, mais passe, mas na parte de defesa, o Sombra vocês vão ver aqui, ó, que na aceleração o Kalulu tem mais, no sprint speed também. Na parte de defesa, o Kalulu tem mais interceptação, mas o Sombra tem mais cabeçada, tem mais noção de defesa, e ele perde no carrinho e no bote. E no físico aqui, o Sombra ganha. Pra mim, o Sombra é um cara legal, eu acho que tá por um preço até ok, por ter junto o Phil Jones, pra você que precisa de um zagueiro inglês, ou pra você que precisa de um cara aí da Série A, talvez até pra fazer o link aqui com o Kalulu, é um zagueiro que, na minha opinião, vale a pena sim de se fazer, tá? Mercadão de hoje, com a falta de garantias, na minha opinião, deve ter uma queda e já começou a cair. Então, hoje e amanhã de manhã, a gente deve ter essa recuada de valor, e acredito que amanhã a gente deve ter aí o nosso garantia de Icon 89+, que foi vazado. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, pra você que ficou curioso e quer dar uma olhada aí sobre o Elite Milionária, vagas limitadas até a segunda-feira com desconto, depois das 11 horas de segunda, vai subir o valor, então pra você que quer aproveitar pra evoluir no Ultimate Team, o link tá na descrição. Tamo junto, até a próxima, é nóis, e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri